Só queria uma vida tranquila, poder me aposentar e assim viver uma vida boa Meus ideais são mudados, então eu deixo de lado E como feiticeiro agora vou ajudar as pessoas Senta antes de ver, frieza no olhar Fique ciente, marreto, você não vai me tocar Esse é o acerto crítico, eu sei da sua fraqueza Pacto de tempo, eu tô de hora extra